De encontrar rastreador, escuta? Escuta essas coisas? Ah, acontece, acontece. A pessoa não sabe o que é, talvez. Não sabe o que é porque você viu, eu te mostrei, né? Vi. São equipamentos... Não dá pra saber o que é. Não dá pra saber. A gente tem pendrive, a gente tem caneta, então são equipamentos escondidos. Não é um equipamento com cara de escuta, ou um equipamento com cara de GPS, não. É um equipamento que você pode colocar, esconder, obviamente, dentro do carro. Mas se a pessoa achar, pode passar com uma caneta, com um pendrive, facilmente. Sim, boa. E de repente, por exemplo, você tava falando sobre o... Sei lá, você orienta o seu cliente, então, a pegar, dar um celular. A pegar essa caneta, pegar essa escuta, essa câmera e colocar em algum lugar. É ele que tem que fazer isso. É ele que tem que fazer isso. E como ele mantém o contato com você? Ele vai falando assim, ó, coloquei em tal lugar. Esse lugar tá bom? É mais ou menos isso que acontece. Sim, eu passo pra ele os locais que ele pode colocar, né? Ah, aqui fica legal? Ah, pode colocar. Mas fora isso. E que recomendação você daria, então, pra um cliente que quer descobrir uma traição, por exemplo? Que ele quer descobrir uma traição? Isso, ele quer descobrir uma traição. Ah, eu recomendo muito. De verdade, escuta. Porque a gente pega muita coisa e escuta, veicular. Porque é onde você sente mais a vontade de falar. É dentro do carro, né? É num trânsito. É... Para o carro na rua. Para o carro no imposto. Você vai falar num telefone celular. Então, a gente pega bastante traição. Nem mesmo presencial. A gente tem vezes que fica dez dias seguindo a pessoa e não pega traição nenhuma física. Mas em escuta, a gente pega milhares de coisas. A gente pega muita coisa. Antes mesmo da pessoa fazer, por ela pensar, por ela planejar e tudo mais, já dá pra saber. Sim, né? Eu, se eu ficar sabendo, sonhar que a pessoa tá falando com outra pessoa, né? Pra mim, isso é uma traição. Agora, tem pessoas que não acham que é traição, né? Ainda mais não fez nada, não encontrou a pessoa. Mas pra mim, a intenção é o que vale. Pra mim, é traição. Claro. Entendi. Né? E é bem interessante. Excelente. Vai do ponto de vista da pessoa, né? E uma coisa que eu ia te perguntar sobre isso. Qual você considera que é a importância do seu trabalho no que tange a relacionamentos? Como o Júnior comentou, por exemplo, sobre casamento e tal. Você se prevenir. Então, como que você indicaria num sentido da relevância do seu trabalho pra quem tá em relacionamento? Você acha que é algo necessário? Considerando que você acompanha, não só de traumas emocionais que a pessoa deve sofrer, mas de outros prejuízos, né? Você acha que seria de extrema importância, então, padronizar isso pra quem, hoje em dia, você sente uma necessidade disso pra relacionamento, de um modo geral? Pra quem quer se casar? Vai haver um investimento muito grande em todas as partes. Não só financeiro, mas emocional, muitas vezes. Sim, sim. Eu indico o meu trabalho quando tem pessoas que ficam em cima da pessoa, achando que a pessoa faz alguma coisa. E muitas das vezes, a pessoa não faz nada. Nós temos casos aí que a gente fica 20 dias atrás da pessoa, com escuta, rastreador, tudo que você imagina, nós não pegamos absolutamente nada. Por quê? Porque vai da cabeça da pessoa, né? Tem pessoa que... Ah, ó, Lu, ele não tá me atendendo. Onde ele tá? Ele tá no carro. Ele não tá te atendendo porque ele não quer. Não, ele não é possível. Se ele tá com o celular na mão, se ele tá com o celular, ele tem que ver que eu tô ligando. Mas por que ele não me atende? Mas vai pra dirigir, não tem... É, porque não quer atender. Tem mulher que enche tanto saco, tem homem que enche tanto saco, que, né, quem nunca passou por isso? Vê a ligação do marido, ah, tá bom, depois eu falo. Não quer falar. E tem gente que tem a necessidade de saber o que a pessoa está fazendo no momento ali, agora. Então, eu acho que a necessidade tem pra quando você realmente desconfia de algo. Você vê que a pessoa muda o comportamento, né, né, o cuidado excessivo. Ah, mas você não se cuidava do nada, você passou a se cuidar, né? Ah, o celular vivia jogado do nada, agora o celular tá lá, de tela pra baixo. Ou então, levantou pra ir no banheiro, celular na mão. Celular na mão. Né, então isso é alguns indícios. Principal ferramenta de traição, você diria que é o celular, então? Eu acho, eu acho não. Eu tenho certeza que é o celular. Começa pelo celular. Celular é o vilão. Celular é o vilão. Você não fala nem no sentido, então, de... Como eu posso explicar? Não de ver o que tem no celular em si, mas de ver a maneira que a pessoa trata o celular, você quer dizer? Sim, eu quero dizer mudança de hábito, né? Você tem um hábito com o celular. Celular é o principal. Ah, meu celular vive por aí, todo mundo tem a senha. Ok, do nada eu troco a senha, do nada meu celular tá aqui, do nada tô almoçando, tô jantando, celular sempre do lado, virado, ou então embaixo, tô dirigindo o celular no meio da perna. E não era isso, entendeu? Tô dizendo de mudança de hábito com o celular, um cuidado excesso com o celular. Eu acho que é um indício bem grande. 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 Eu acho que é um indício bem grande.